Mano, acelera bem devagarzinho, vai acelerando bem devagarzinho Não, acelera rápido devagar Mano, olha a atrapalhada Olha a atrapalhada, olha a atrapalhada Mano, os moleques estão soltando pipa de jet ski Só que eu, mano, vou fazer um desafio muito maior E aí seus voados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês Aqui no canal do Lodal Rant Rapaziada, mano, é o seguinte Sabe o que meus amigos estão fazendo? Soltando pipa de jet ski, tá ligado? Só que os meus, os meus, os meus pipa Que eu vou soltar, sabe como que eu vou fazer? Mano, eu vou falar pro Renato Sabe onde que ele tá lá? Vocês nem tão vendo direito, que ele tá muito longe Sabe aqueles prédios ali em cima? Do outro lado do mar Do outro lado do mar Maior oceânico Maior oceânico Mano, é o seguinte Hoje a gente tá aqui em Londrina Que é onde a gente mora Aqui tem um lago que chama o Lago Gapó A gente tá nele, nesse momento aqui agora Mano, eu tô pensando em soltar pipa junto com o Gui Mas o Gui tá soltando uma pipa normalzinha Tá soltando aqui do laguinho mesmo Eu já vou fazer o seguinte Vou falar pro Renato levar a minha pipa Lá perto daqueles prédios ali, ó Tá vendo aqueles prédios lá? Ele vai levar lá perto Mano, eu vou descarregando, descarregando Ele vai levar Sabe quando você pede pro seu amigo levar a pipa pra você? Aí você vai poder erguer Fala assim? Então, mano Meu amigo vai levar lá do outro lado do lago De jet ski E eu só vou puxar, mano Eu vou puxar, eu vou puxar Mano, a pipa vai erguer ali do lado dos prédios Você tá entendendo o que eu tô falando? Mano, eu vou tipo descarregar toda a minha linha Em cima da água E vou puxar Vamos ver se a pipa vai subir Ô Julinho, você que tá soltando a pipa do Gui aí Você acha que vai subir ou não? Eu acho que vai Tá movendo tão hoje Mano, na moral O Renato vai levar a pipa Lá perto daqueles prédios ali, ó Pelo lago de jet ski Vai cair dentro da água a pipa Vai estragar a pipa Não, não vai Ele vai levar por cima do jet ski Ele só vai levar pra mim Ele vai levar E você vai puxar e ela vai erguer Isso, entendeu? Você vai erguer? Vou Não, mas eu vou erguer Só perguer Não, o Renato vai levar lá do outro lado do lago Lá perto dos prédios Nossa, você vai sair só no puxão Isso, eu vou erguer no puxão Nervoso, nervoso Nossa Mano, depois que eu erguer Vou cortar essa pipinha do Gui aí, ó Essa merrequinha de pipa Eu vou testar a leite aqui Eu vou testar a leite aqui Eu vou testar a lente Ah, demorou Rapaziada Essa lente aqui é pra pipa Pra gente pegar os réis e tudo mais Isso Porque Tá vendo, ó A pipa do Gui tá lá em cima Branquinha, ó Quase não dá pra ver E com essa lente aqui Já daria, né Gui? Sim, vai dar pra pegar tudo Verdade Já vim preparado aqui hoje Mano, acho que eu vou soltar essa pipinha rosa Tem essa vermelha Tem essa listrada Tem também essa verde Ah, listrada também Tem outra listrada também Que começa com o azul Mano, tem um monte de pipa Trouxe um monte de rabiola também Mano, já vou preparar tudo aqui Olha essa rosinha aqui, ó Bonita demais E esse carretel de linha aqui, ó Ah, moleque O bagulho vai ser louco Bom, gente Eu expliquei o desafio pro Rê E pro Thiago Eles, mano, aceitaram O que vocês vão fazer, Rê? Levar a pipa Lá perto daqueles prédios ali Você tá vendo? Da onde? Lá perto daqueles prédios ali, ó Ah, dá aqui que eu seguro Dá aí, eu prefiro pra mim Qual que é o desafio? Mano, ele vai pegar a rabiola Molhar um pouco Não, não tem problema não Mano, mas esse desafio vai ser muito louco Vai, pega a pipa No mar oceano Ó Pera aí, eu vou subir a rabiola em dois estágios Eita, que eu caio aqui Vai, Léo Liga o quebra-mão aí Liu, gente, mano Eu vou ir soltando assim Eles vão levar lá no fim do lago Vai devagar, hein? Vem aí, Léo Fica com dó, não Ó, tá eu O Thiagão aqui levando a linha E mano Desde que Deus quiser A gente vai levar longe Nossa, os caras estão indo lá Olha o tantão de linha Olha onde que a pipa vai subir Longe Vai longe, hein, velho Vai longe, hein Lembrando, gente A linha é rosa, mas é sem cerol, tá? E seguinte É... Não tem nenhuma navegação aqui no lago hoje Não tem barco, tá? Então Só avisando que Tem algo mais... Ó, não tem nenhum... Não tem perigo Nenhum caiaque, ó Não tem nada, nem nada Entendeu? Compreende, amigos? O Léo que inventou E eu não sei se vai dar certo Porque vai estar muito longe E a linha está pegando a água Tomara que dê, mano Porque a chance de ele puxar E a pipa bater na água É grande, mano Ai, tá quebrando a pipa Viador, ai, vai quebrar a pipa Ai, vai quebrar a pipa Ai, Viador, ai, calma aí, calma aí Vai de boa Mano, o Renato tá indo longe, velho do céu Olha isso aqui Vai ficar a balinha rosa Vai entrar na outra Tá amarrada a outra, Léo? Tomara que esteja Vai ter que pular na água pegar Onde que eles já estão lá, vamos ver? Nem dá pra ver aqui, ó Mano, tá longe, velho Um pontinho lá Para de enrolar, velho Mano Mano do céu Mano, tá indo longe demais, velho Mas você vai puxar, daí? Rebentou, viado O quê? Não, não rebentou, não? Rebentou Como eu adoro O que que aconteceu? Rebentou O que que aconteceu? O que que aconteceu? Deve ter pesado a água Deve ter pesado a linha na água E aí? A gente vai começar alguma coisa E outra Você vai poder deixar muito longe Porque se você vai puxar Mano, o que que aconteceu? Eles estão voltando Eu estou enrolando a linha aqui Deu ruim Deu ruim O que que deu de errado? Rebentou O que que deu de errado? O que que deu de errado? Ai, ai, ai O que que deu de errado? Rebentou A linha de vocês aí Como? Como é que essa linha Quando vai muito longe Muito a linha Fica pesada na água Fica pesada na água Olha, arrebentou bem aqui, mano Mas você está muito longe Não precisa estar longe assim também É, rapaziada Vamos falar o seguinte Só para avessar ali Já está bom, Léo Eu acho que do outro lado Do outro lado Mas pegou 2km de distância Vai, arruma aí Arrebentou bem na sua mão? Arrebentou bem aí? Corta essa linha aí, ó Rapaziada, é o seguinte Arrebentou a linha A linha vai puxar toda a linha Que estava na água E a gente vai amarrar de novo E a gente vai tentar levar O lugar mais Para a linha não afundar Mas também vocês estavam Indo amarrar dentro? Ah, eu pensei que ia dar A fila dos prédios ali Vai, vamos amarrar aqui E vamos Tino! Rapaziada Aqui, ó Marrou Vai, Léo Vai, Ti Liga aí Joga pra frente Joga aí pra frente Nós aí Empurra Corta! Ó, cuidado com a rabiola aí, nós No motor Agora vai! Agora vai! No motor Gones No motor Gones? Ó, rabiola aí, hein? Pico foi no Jet Skik Olha, agora vai! Mano, tá indo louco Cadê você? Tô aqui! Tô aqui, papichulo Rapaziada, nós ficamos Chimazinhos do Greg, mano Agora nós tá falando Papaze Shere Craze Rabiolaze Linha Jade Mano, na moral Olha lá o Jet Zedron Não, isso é os streamers Que falam o Jet Zedron Mano, tá indo Eu acho Ó, barulho Aqui, ó Tô segurando pra água Tá bom Tá longe de novo, Léo Vai indo Vai mais um pouquinho Pra onde que tá lá Agora vai Agora vai Do outro lado Ô, vai ter que deixar bem esticadinha a linha Pera, tá bom Pera aí, deixa esticar a linha Estica, estica Olha lá Aí, aí, aí Aí, agora vai Agora vai É a cura de hora Um, dois, três Solta Vai, vai, vai Foi Subiu Tá muito pesado, velho Olha onde que tá Pipones lá, mano Bem lá, ó Mano, subiu 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 Misericórdia Subiu Rapaziada A Pipones tá no alto, mano A Pipones tá no alto, rapaziada Mano, que lindo Ó, o relo Já, vai no relo com o Gui lá Cadê Sai daí, Gui É o Gui ou o Julinho Não, é o Gui É o Gui Sai daí, Gui Que minha Pipones tá no alto, irmão Mano, na moral Deu certo Deu certo Deu certo Olha os moleque brincando na água, Lívia Mano, a Pipones tá no alto Mano, eu vou Dar um retãozinho aqui Ó, a Pipa do Leila Rosa Sai daí, Gui Mano, tá difícil aqui, hein Cheio de louco Cheio de louco Mas mano, ergueu, tá ligado? Funcionou, né? Funcionou, mano O ruim, é... Todo mundo sabe que... A rabiola ficou pesada, mano Tá difícil Ah, por causa da água, né? Mas já vai secar já, ó A Pipa é louco, mano Mano, na moral Deu certo Mano, na moral Curti pra caramba Olha que da hora Mano, tamo soltando uma pipa na beira do lago Com o jet ski levou lá Ah, se eu não ergueço também Essa é uma vergonha, né? Porque... Bicho, mas mano A rabiola lá tá engrovinhada lá atrás Não, em vez da pipa, rapaziada Em vez da pipa voar assim pra cima Na hora que eu descarrego Ela cai pra baixo Como uma pedra, ó Uma âncora Ó, parece que tem uma pedra segurando a pipa, ó É, por causa da rabiola... Rabiola ladrins Ah, não Ah, ó Gui, sai fora aqui Vai me cortar no seu Ih, cortou... Ih, ah Nossa, assim, ó Quase Demorou pro seu, fi Vem, Gui, vem Ó, a pipa não tem motor, não Vem mais pra cá Vem, Gui, vem Apesar que o Leo na pipa Acho que é melhor que o Thiago dirigindo Vem, Gui Ó, jogando por cima Ai, não foi Ai, quase Ó, por cima Quem que leva a melhor Disse... Ixi, eu não tô conseguindo enxergar nada aqui na... Ah, parou ainda Eita O Gui me cortou, velho Traz a Kigui, traz ela aqui, Gui Só pra... Também, eu tô com a minha branca Deve tá com o Serol ali, né Tá, não Ele falou que não tá, não Tá, foi Ah, aí, Ficô O Ficô, pega O Ficô, pega Pega a pipa Mentira O Thiago é muito burro, velho Ah, nossa Com certeza Vai lá brigando É isso Mano, olha eles brincando Ó, Gui O taxenalzinho do Shrekwade, né E aí, Tune Sabatinho, né Só tocou, mano Rapaziada A minha linha, mano, ó É... É linha pura Tô com linha pura E essa aqui Ixi, até embolou Mas é pura É só colorida Pra ficar mais legal nos vídeos O que que você acha aí, Popzone? É... A Pipei dançou Mas acabou sendo a Parei dançou E a pipa... Nossa, até a rabiola... A rabiola é crazy, mano E o Gui, e o Gui? Não, Gui, foi um bom... Pipei dançou, né? Rapaziada, mano... Pega essa parte, mano... Marca o Greg lá no Instagram Não, mas essa parte do Zeidran Não é tão... Acho que é mais um streamer Sabe, sabe? Sério? Ah, é os moleques lá Pergunta da pipa O Greg, marca ele Que ele vai ver É o pato Eu vi, mano Tiago é noob mesmo O jet is crazy Ô, Léozinho Ó a salinha aqui, ó Aquela lá, embolou? Ó o peso que virou Nossa, dá pra... Olha aqui Amarrar uma âncora Aí, parece uma bola de veludo Nossa, ele fica... Fofa Nossa Olha lá Ah, então conseguiu resgatar a armação da pipa Resgatou a pipa? Não tá muito inteira Obrigado, hein? Não tá muito inteira, parece É, não, não Não tá muito Parece que se soltaram o Greg Obrigado, gente Vocês são meus heróis Ó, mas o que que aconteceu? O Thiago é muito noob, mano É, eu tô vendo mesmo Vai atropelar todo mundo Thiago, freia Pensa num cara noob, mano O que que aconteceu? Você tava de... Tava de frente Ele caiu Não é, mano A Batata Rufo se mesou pro lado O jet nem saiu É, o melanciazão ali Não conseguiu Ah, mano, olha Eu tentei, viado Ah, obrigado, mano Mas deu certo Você viu o nosso, você viu? Se fosse eu, o pilotando teria dado certo Ah, imagina Ah, o Gui, o Gui Ah, o Gui afundou a pipa nele Que burro Ah, que burro Ah, que burro Ah, que burro Pega ela de novo 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 Como? Caralho, o Elton salvou a pipa O Elton salvou a pipa O Elton, como você fez isso? Ah, tá aí Esse é o resultado de ano Obrigado, Rê Ah, mas foi legal, né, mano? Foi legal, foi diferente Parece que a Pia pegou fogo Mano, olha isso aqui Eu vou recolher Toda essa bagunça que eu fiz aqui Jaguim, foi da hora? Foi, mano Curtiu, mano? Deixa eu parar aqui o C Curti, velho Nossa, eu curti também, mano Foi legal Se o Renato não fosse tão batatão, mano Eu tinha conseguido Conseguiria pegar É, empurra Empurra um pouquinho pra frente aí Ah, solta Gui, você me cortou Foi da hora, hein, mano Cortei, mano Tô saindo pro chão Mas também linha pura é complicado É, eu tô com linha pura Você tá com linha Madalena aí, né? Madalena, né? Igual o Renato fala Linha Madalena Ele não sabe nem que é chilena Mas, mano Foi da hora? Foi, mano Ó, segura Segura Ó, ó Ó o retorno que eu vou dar aqui Eu não, né? O que? Ó O que? Deu uma ziata Não é, coisa que Do cheiro é coisa Ah, tá Mano, eu vou tentar dar o retorno Que nem eu fiz na água, ó Vem aqui Deixa eu ver Ó, segura Tá bem duro Oxi Vai, caralho Não, não, não Nossa Que burro Rebentou a linha do Gui, mano Foi embora com linha e tudo Vai atrás da linha Vai passar lá, ó Ah, que eu vou Ah, o Julinho quer que eu vá até lá, mano Como que vai andar até na água, ô, Julinho? Vai pela rua Ó, a linha vai passar lá na terra Que burro Minha pipa era guerreira Ela caiu na água Ela caiu na água Ela recuperou da água Ela subiu Nossa, muito Zé Ruelo Aqui, você Misericórdia Rapaziada, mano Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, mano Do meu amigo levando lá longe Junto com o Zé Ski, mano A gente soltou a pipa Hoje aqui no lago Foi legal pra caramba Pegou Ah, o Renato pegou O Renato pegou, velho Ah, não Ah, não Eu salvei, velho Eu salvei, mano Salvei, salvei sua pipa Vou pegar, vou pegar Pega lá Ah, não, mano Eu já ia finalizar o vídeo, mano Que guerreiro, hein, mano Que vídeo louco, mano Olha aí, Renato Renato Nosso salvador Como você conseguiu achar a linha nesse mar aberto? Né? Eu pego aqui, ó Mano, você salvou a pipa Nossa, você salvou, rei Abaixa a cabecinha aí Salvei a pipa do nada, mano Mano Aqui, rapaziada A linha aqui, ó Ó, Gui Sua linha Sua pipa Eu não vou pegar mais essa pipa, não É, rapaziada Esse vídeo de hoje teve de tudo, tá ligado? Teve pipa no lago Teve jet ski no lago Teve amigo no lago Avisou, eu tava lá no pariu Eu vi, mano Eu peguei a linha ali no final do mato, mano Eu vi, mano Tava lá do outro lado do lago já a linha, velho O Julinho falou assim O Gui, vai lá pros caras Você falou como eu vou correr no lago? Mano, vamos deixar esse vídeo por aqui Espero muito que tenham gostado Se você gostou, deixa o like Valeu, falou Puxa, mais! Tchau, tchau, tchau!